Agora você vai aprender a salvar os seus estilos. Quando você modificar o layer, aplicar a sombra, os brilhos, o que você quiser das alterações dos estilos, clique aqui na opção New Style. Com esta opção permite que você salve o seu estilo para utilizar depois, para não precisar voltar e configurar tudo de novo. Supondo que este estilo seja aplicado a 3, 4 objetos. Então você já salva o seu estilo e depois com um único clique você consegue aplicar o estilo a outro ou a outros objetos. Então você coloca o nome aqui, logos no caso, vou colocar aqui, as logomarcas, vou colocar aqui como ícones. Vamos ver, ícones, ícones o nome, inclui os efeitos de layer no estilo e também os blending options, caso esteja mudado aqui o blending options do layer, no caso que não tem mudança nenhuma. Pode salvar aqui se tiver mudança, clica em OK. Então salvou tudo no seu estilo, inclusive se houve mudança aqui no blending, clica em OK, acaba aqui e está tudo salvo. Aqui é exibido os efeitos aplicados. Logo abaixo aqui fica um ícone indicando o fx, indicando que este layer tem efeitos. Aqui mostrando a lista dos efeitos com o olhinho. Aqui no effects, clicou no olhinho, ele esconde todos os efeitos que foram aplicados ao layer. Aqui você pode tirar a visualização de um por um, tirar a visualização da sombra, do Bevan Boss, do Gradient Overlay, Pattern Overlay e do Satin. Você pode tirar as modificações. Aqui fica expandido desta forma, para que você possa encolher aqui o layer para não ficar exibindo, clique aqui nesta seta que surgiu aqui no canto do layer. Então, saiu e incluiu aqui o efeito. Dá para você copiar os estilos de um layer para o outro facilmente. Basta você clicar aqui neste fx, clica, arrasta e joga em cima de outro layer. Olha aqui, aplicou o estilo ao outro logo do After Effects. Como eu salvei o meu estilo, eu posso aplicar a outros layers também, como este aqui do Adobe Illustrator. Clico aqui na app Styles, que está salvo aqui. Pode ser por aqui Window Styles. Olha, ela vai abrir. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Está aqui o meu último salvo, na listagem. Aqui são vários pré-definidos. Eu coloquei como ícones o nome. Aqui são vários pré-definidos como padrão. Aqui nesta set de opções da caixa de estilos, existem vários outros aqui. Estilos abstratos para botões, bordas, vidro, botões de vidro, isso aqui. Vários tipos de estilos diferentes. E no caso aqui do Glass Buttons, é aquele botão que você faz ver na internet aí que... Tipo, parece o efeito gel, né, de vidro. É esses efeitos aqui que tem a combinação de estilos que faz esse efeito. Estão vários aqui, né. Você pode ler novos estilos, baixar na internet, estão vários também. Colocar Large Terminal para ver os ícones maiores aqui. E aqui tem o estilo que eu acabei de salvar lá, o meu. Então eu posso selecionar Layers. Eu só clico aqui no estilo. Automaticamente é aplicado. O do PS aqui, que não está com o estilo. Vou selecionar esse aqui. Posso duplicar de um para o outro. Esse aqui do Dreamweaver, eu vou clicar aqui e arrastar aqui. Beleza. Agora esse aqui eu vou clicar lá no estilo. Quando eu fechar o Photoshop, esse estilo vai ser mantido. Quando eu abrir de novo, ele vai estar aí. A não ser que eu clique aqui, delete o estilo. Clique aqui e arrasto para o cheirinho. Aqui nesse do Photoshop, clico aqui, clico aqui, aplico o outro de Photoshop. Clico aqui, clico aqui e aplico o outro de Photoshop. E também tem outros estilos aqui, ó. Se eu quiser testar, eu seleciono aqui, ó. Tipo de estilo que eu quero. Testar esse aqui. Confere. Clico nesse aqui. Esse aqui também não é legal. Ah, esse aqui sumiu, né? O logo, porque ele é totalmente coberto. Provavelmente ele tem essa opção aqui, ó. Até dar um duplo clique que você pode editar de novo. O bom dos estilos é isso, que você sempre pode editar. Tem o Color Overlay, ó. Tirar aqui o fio. E a opacidade. Agora, um detalhe aqui. Deixa eu voltar aqui para o estilo. Normal. Um detalhe aqui importante. Entre a opacidade. E o fio. Opacidade. Eu vou retirar a opacidade. Eu clico aqui, está escrito opacidade. Opacidade, clico e arrasto para cá, ó. Para a esquerda. Some a opacidade completamente. Total aqui. Do logo. Do layer que está selecionado. No caso aqui do Photoshop. Agora, se eu retiro o fio. O que some é o logo. Mas os efeitos que eu apliquei pelos estilos. São mantidos. Existem atalhos para você alterar. Alterar a opacidade dos layers. Por exemplo. Esse aqui. O layer aqui do After Effects. No caso esse está sem. Esse aqui. Vou colocar o estilo de novo. Ele está com 100% de opacidade. Aqui o layer está selecionado. Basta eu pressionar a tecla 5. O teclado. A opacidade já fica aqui para 50%. Se eu quiser 60%. A tecla 6. Se eu quiser que volte para 100%. Zero. Então é fácil. Agora se eu quiser um valor exato. Por exemplo. 67. Eu digito rápido. 67. Camada troca. Estes atalhos funcionam. Para o teclado numérico. E também. Os que ficam. Os números que ficam em cima. Das teclas de texto. O teclado funciona para ambos. Agora. Para você mexer com o fio. Você precisa pressionar. A tecla. Shift. Manter pressionada. E apertar um número. Que fica em cima. Dos botões. De texto. Das letras do teclado. Não o numérico. Então se você. Mantém o Shift pressionado. E coloca o valor 4. No Shift. E o 4. Fica o fio. Em 4%. Shift. E o 0. Volta. Para 100%. Esse funciona. Para os números. Acima. Dos textos. O teclado numérico. Funciona. Só. No caso. Aqui. Da opacidade do layer. O valor 5. Ou 50%. Desse layer aqui. 66. 66. Esse aqui. Você pode fazer. Com o teclado numérico. 100%. Aqui. E na próxima aula. Já vamos começar. De interagir. De forma. Diferente aqui. Com. As imagens. E as máscaras. Criadas. Dos layers. Vamos lá.